Senta pra bandidão, fica pra bandidão, nasce pra bandidão Aqui é o crime, eu estou aqui, equipamento tão fudido, cheiroso Senta pra bandidão, fica pra bandidão, fica pra bandidão Senta pra bandidão, fica pra bandidão Senta pra bandidão Senta pra bandidão, fica pra bandidão Deixa o likezão no vídeo aí, certo? Já se inscreve também no canal, compartilha o vídeo pros amigos Vai ter vídeo aí toda segunda, terça, quarta e quinta Beleza, rapaziada? O horário eu ainda tô pra definir, certo família? Mas tá ligado, pode colar aí segunda, terça, quarta e quinta Que vai ter vídeo novo aí pra vocês Naquele jeitão, rapaziada Tô mostrando os carros aí pra vocês, certinho? Os carros, mano, o GTA tá brabo demais Então não perca tempo, rapaziada As motos tá com tudo com ronco, vai ter favela O bagulho tá insano, família Entendeu? É nóis, tamo junto, baixa o GTA e fui